Eu vou ter que escolher um grito. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O menino está ensaiando. O menino está ensaiando. Aê! Aê! Acabou. Que massa, cara. Você já encosta, cara. O cabelo ali, mano. Muito bom, muito bom. Que massa, cara. Tem que melhorar aí. O caldo, o homem, não é? O caldo é o homem. Aê a Daisy velho, meu amor! Que mesa! Ó, dá uma olhada! Fala aí André! Cara, toquei uma média! Ficou uma costa! Mas tá legal cara! Tava muito legal! Fala aí, o que você achou? Achei um ficha! Mandou bem, o cara mandou bem! Foi bem magra! Carina, dobleide! Boa cara André! Não, o irmão é fluente! Fala aí! Fala aí menina agora! Cara! Muito bom! Mostra pra cá! Pode ser irmão! Tem que pegar essa bunda! Tem que pegar essa bunda! Tem que pegar essa bunda! Ó a minha mão! Com esses nervos, tem que pegar o solo! Esse é mais legal! Ó o Carlos! Se não fosse tentar! Nada seria como é! Opa! Deixa eu tirar uma cara! Legal cara! Ele surgiu com isso tudo! Esse desolou! Fala Bádio! Fala Bádio! O que você achou? Achei legal! Legal? Fala Bádio! 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 Olha pra baixo, olha pra baixo. O banheiro... Nossa! Olha pra baixo! Que nojo! Olha o tema ali, meu guitarrista! Fala aí, guitarra! Fala aí, guitarra! Fala de molho! Festa aí, tia! Festa aí! Festa aí! Festa aí! Olha eu de novo! A minha guitarra! Olha galera! Olha o braço! Daniel! Dá um braço pra câmera! Melhor! Esse é o melhor! Esse aqui é o professor! O professor! Esse é o braço! Vamos lá mostrar a minha câmera! Essa aqui é a minha guitarra! Oi, guitarra! Com essa guitarra... Obrigado! Vamos ver! Olha! 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 Bonitinha! Olha a galera do mal chegando lá! Duro, duro, feliz! Apassionando a música pelas metades! O André é roto nas bases! Mas o resto é legal! Olha o professor! Olha o professor! Ele é o professor, ó! Tá ligado? Então, fica loucura aí! Deixa eu filmar você um pouco, tia! Tá filmando? Tá! O Gaia! O que você achou do show, Daniel? Eu achei o show mais ou menos! Só que daí depois eu tava lá! Ficou legal! Tá ligado? Só que... Deu bastante de cagada! Mas não posso ou vai ser massa? Tipo... Parabéns, cara! Matou a pão! Fino de você, cara! Fino de você! É uma... Isso aí é... Não tem palavras! Legal! Como é que desliga? Pega no botão! Vou desligar a câmera com a última visão! A visão do demônio! Caralho! Adei! Tchau, tchau, Adei! Olha aí, para! Fica parada, Adei! Olha a gruvinha que ela tem! Opa! Saiu de foco! Foco da gruvinha! Saiu! 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 Lá vai! Fala com a coisa! Gente, é o cara mais bonito do mundo! O Renato! É... O Renato mais bonito! É... Meu primeiro repertório! Primeiro? Da tua presa! Primeiro repertório da banda! Segure daí! Segure! Olha lá! Banda! 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 Olha lá! Banda! Olha o Banda! Tocamos inteiro! Não! Banda no mesmo solo acabou a luz! Banda! Ficou legal! Time ficou legal! Traveler! Fica sensato! Tocamos tudo! Banda também! Daí! Tocamos Power! Banda! Tocamos! 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 O demônio! Fala aí demônio! O demônio quer todas as músicas pro nós! Fala aí! Cara! Eu não tenho nem palavras para falar, cara! Tá emocionado, cara? Tocamos... Tocamos dando em uma força pra nós! Nossa... Tocamos! Vamos começar, Oxê, vai sair ou vai? Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Aí, valeu, caralho. Vamos lá no meu início. Tchau, cara. Tchau. Mais uma vez. Olha aí, olha aí. Dá um beijo. Espera aí, está aparecendo. Olha aí. Foi legal, ó? Foi massa, caralho. Eu vou dar um abraço. O cara está aqui, a morte não está aqui. Tô batendo, ó. Tô batendo. Tô batendo ali. Tô batendo ali, ó. Agora eu tiver que dar que você detomeu o seu. Frider! Olha o pai dele, o tamanho dele ali. Olha a galera, amarrão. Fala uma coisa. Já tá, bacana. Ó, Bania, fala uma coisa. Não, 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 não. Olha o Leandro aí, porra! Cortaram a minha música no meio, Leandro. Você não viu ali? Mas tava legalzinho, tá vendo? Meu Deus, tava massa! Olha ali! Olha o Marinho ali! Ô, Marinho! Ô, André! Fala, André! Olha o Duy, olha o meu céu! Fala o Duy da Duy! Foi uma emoção muito grande essa daqui! Viu o show, Duy? Sim! Foi uma emoção muito grande! Um marco para a carreira de vocês! Muito obrigado! Fala aí, André! Olha o ônibus da banda! Olha o ônibus da banda! Olha o ônibus da banda! Olha o doy! Tava legal o show? Ah, esse show foi demais! Demônio! Diga-lhe o demônio! Demônio! Fala o demônio! Demônio! Fala! Olha ali! Ah, não fico o demônio! Fala o demônio! Fala o demônio! Fala! Fala! Barrala! Bora lá barrala, então? É? Barrala! Barrala, Bárrala! Que lindo mano! Olá mesmo, gostou? Um monte de motão! O TV aqui, né? Não, não é nosso, é aqui É, Matrão? Não, não é, tchau! Por que, por que que caiu a luz? O seu salão é fraco? Salão é fraco, é? Estou sabendo. Fala uma coisa a você. Diga um oi, então. Fala. Oi. Isso, oi. Fala, dêem. Oi. E fala nada. Não fala nada. Fala, dêem. Fala, dêem. Depois você vai. Fala, é uma coisa. Fala, dêem. Fala, dêem. Fala, dêem. Fala, dêem. Olha, olha! Olha! Felipe Guardião! Guardião, vamos! Seja ali, ó. Aqui está a cabeça. Ei, não! Ei, não! Ei, não! para o outro lado. O que é que você está indo? O que é que você está indo? Fico aí. O que é que você está indo? Não sei. A CIDADE NO BRASIL